Caso covarde e chocante, um pai, gente jovem, com 27 anos de idade, tirou a vida dos filhos de 2 e de 4 anos e se matou em seguida. Ai meu Deus do céu, que barbaridade. Um pai matou os dois filhos e logo depois tirou a própria vida. A mãe teria avisado parentes já da intenção do ex-marido. Eu vou chamar agora a Júlia Scherer da TV Alamanda e vai trazer mais informações pra nós desse triste caso. Tem que respirar, Júlia, porque a gente que é pai, a gente que gosta de crianças, a gente que ama o ser humano, eu amo o ser humano, A gente vê um caso como esse, a gente não tem outra coisa a dizer, a não ser assim, aonde chegamos é realmente o fim dos tempos. Bom dia. Bom dia, Marcão. Como você disse, é uma notícia até difícil de poder contar aqui, mas essa tragédia aconteceu na cidade de Ariquemes. O homem, Jonathan William, de 27 anos, segundo informações da polícia, ligou para a ex-mulher e disse que iria matar os dois filhos deles, Germano, de 2 anos de idade e William, de 4 anos de idade. Após decapitar as duas crianças, Marcão, ele tirou foto dos meninos mortos em cima da cama e mandou para a ex-mãe dos meninos. Em seguida, ele se matou. A mulher, que estava em outra cidade, chamou a polícia militar, acionou a PM, que foi até o local, e quando chegou lá, constatou essa cena do crime. As duas crianças já mortas e o homem pendurado em uma corda, Marcão. Olha, eu fico muito triste de ver tudo isso e ter que noticiar casos assim, porque, olha, eu fico vendo como que as pessoas estão se tornando, algumas pessoas perderam realmente o respeito, o amor pelo próximo e agora dentro da própria casa. Como é que o canalha, se o cara quer tirar a vida dele, quer ir para o inferno, é um problema dele. Ele decide com a própria vida. Agora, matar duas crianças inocentes? Aí você pergunta, Marcão, mas a polícia está investigando por que ele teria matado as duas crianças? Está na cara, que é porque não aceitava o término do relacionamento. Está na cara. A ex-mulher já teria avisado. Segundo informações aos parentes aí, a intenção do ex-marido. Você concorda comigo, Rafa? Já teria avisado. Então, por quê? Está na cara. A polícia já tem rumo da investigação. Então, quer dizer o quê? Que ele não aceitava o término do relacionamento. Nós já mostramos casos aqui, ó, Júlia Scherer, de vagabundos com um cara que colocou o filho dentro do carro para vingar, não aceitava o término do relacionamento e acabou batendo o veículo, matando ele e o filho, porque não aceitava também o término do relacionamento, matando uma criança inocente, gravou áudio, mandando para ela, ó, estou indo, nós vamos nos matar. Então, assim, casos que acontecem que a gente tenta entender, assim, mas não tem outra explicação, não. É falta de Deus na vida das pessoas e o fim dos tempos, minha amiga. Deus te abençoe e obrigado mais uma vez.